Oi, crianças! Boa noite! Tudo bem? Aqui quem tá falando é a Tia Lolo. Olha, nós vamos começar a apostila de inglês do primeiro ano, tá? Desse semestre. E a tia projetou aqui pra vocês, pra vocês conseguirem ver direitinho, tá? Então, ó, vamos lá. A apostila da tia começa na página 91, mas a de vocês é a página... deixa eu ver aqui... página 3, tá? É essa página que tá aparecendo aí pra vocês. Página 3. Então, vamos lá, né? Começar aí a nossa aulinha de inglês, tá? Espero que todos estejam bem, todos se cuidando. Estamos aí torcendo pra isso acabar o mais rápido possível, né? Estarmos todos juntinhos novamente. Bom, vamos lá. Página 3. É o capítulo número 1. O capítulo que está escrito Hello! Nesse capítulo, você conhecerá os personagens desta coleção e aprenderá a se apresentar e a cumprimentar as pessoas. Vamos acompanhar a ida dos personagens à escola? Bom, então aí vocês estão vendo que as crianças estão indo pra escola, né? Estão todos no pátio da escola, brincando, né? Se conhecendo, né? Como se fosse o primeiro dia de aula. Aí, ó, nós vamos passar pra página 4. Página 4. Na página 4, nós temos assim... Primeiro dia na escola. Aí, ó, a mãe tá perguntando pro filho aqui, ó. Aqui onde a setinha tá passando, ó. How do you feel? Que ela tá perguntando pra criança. Como você se sente? Né? Aí, pela carinha de alguns alunos, vocês podem ver, né? Tem o que tá sentado e tá assustado. Tem a que tá na porta da sala, né? Tá chorando. Aí, tem a que tá dentro da sala de aula aqui, ó. Tá feliz que tá na escola, né? Então, são diversas reações, tá? São vários sentimentos diferentes. Por estar voltando à escola. Página 5. Página 5. Na página 5, nós temos lá em cima. Look, listen and repeat. Observe a imagem, ouça e... Ouça o áudio e repita. Né? Aí, é... Tem o áudio, que aqui não tem como a tia colocar pra vocês, porque precisa do... Do cedezinho. Mas o áudio é basicamente a criança chegando, né? O aluno chegando na sala. E a professora cumprimentando. Perguntando como ele está, né? Queremos saber como é que foram as férias, né? E o que tá envolvido nesse comecinho da apostila são os cumprimentos, né? É o hello, olá, também tem hi, serve pra oi também, né? Aí, número 2. Look, listen and meet the characters. Observe as ilustrações, ouça o áudio e conheça os personagens. Então, ó, mais uma vez, a gente teria que ter o... O áudio, tá? Mas aí, ó, tá apresentando cada um, né? Temos o Close, tem a Tomiko, aqui embaixo, temos o Michael, temos a Zara, Mr. Ruiz, e a Mr. Jones. Né? Aí, ó, página 6. Na página 6, deixa eu mudar aqui. Na página 6, ó, Listen in Circle. Aqui, o que que acontece? se a tia já colocou, como se fosse a... com o gabarito, né? Mas, se vocês... Esse não, porque esse precisaria de áudio, tá? Mas, o gabarito, o gabarito, a tia sempre vai deixar pra vocês verem, tá bom? Pra vocês tirarem aí a... a... a respostinha. Mas, a tia sempre vai estar corrigindo, tá bom? Então, ó, na letra A, na verdade, o áudio seria pra isso. Falaria as características, né? Da pessoa, da criança, e aí, vocês teriam que circular. Aí, ó, tá falando da Mr. Jones. Aí, vocês vão circular a professora. Na letra B, tá falando da Zara. Então, vocês vão circular a Zara. E, na letra C, tá falando do Michael. Então, vocês vão circular aí o Michael. Ok? Lá embaixo. Greet your classmates and say your name. Cumprimente os colegas e diga seu nome. Então, ó, isso nós aprendemos na sala de aula e a tia também vai passar aqui pra vocês, tá? Como eu falei, esse início de apostila, a gente tá nos cumprimentos, né? Então, nós temos hello, hi, né? E aí, pergunta what's your name? Né? Tá perguntando qual o seu nome. E aí, ó, a professora fala hello, I am Mr. Jones. Ela fala olá, ou oi, né? E fala eu sou a professora Jones. E aí, ele responde hi, my name is Close. Oi, meu nome é Close. Né? Então, eles estão se apresentando, tá bom? Então, ó, por enquanto, é, esse vídeo, esse primeiro vídeo, por enquanto, é isso, tá bom, galerinha? A gente vai para os próximos vídeos, né? E vamos continuar aprendendo as palavrinhas, as frases, tudo em inglês, tá bom? Ah, lembrando, todas as páginas que vocês fizerem, não esqueçam de mandar para o meu e-mail, tá? É o loranecaque, é, é caque mesmo, tá? C-A-Q. loranecaque, arroba hotmail.com, tá bom? Manda para lá as folhinhas feitas da apostila, que a tia vai corrigir e mandar de volta para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp, no privado ou lá no grupo mesmo, tá? Que a tia está por lá, tá bom? Um beijo, ó, kisses, kisses, bye, bye!